Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa Momento Luz, nosso quadragésimo quarto programa. E hoje eu sou a Priscila Ditts, terapeuta integrativa, terapeuta especializada em florais alquímicos, sistema Joel Aleixo, consteladora sistêmica também e psicoterapeuta especializada em outras técnicas terapêuticas. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais, vou aprofundar o conhecimento relacionado ao tratamento da limpeza das serpentes. Vou explicar um pouquinho mais o que significa esse tratamento, como que funciona, para que serve esse tratamento alquímico, um tratamento que a gente associa florais, associa a leitura dos aspectos físicos, emocionais da pessoa daquele momento, no momento que a pessoa está vivendo e também no seu histórico de vida pessoal. Para a gente tentar fazer essa análise de tudo que a pessoa vem somatizando desde a vida intrauterina até o momento presente. É isso mesmo, pessoal. Então assim, desde a barriga da mãe a gente já vem somatizando. Então primeiro eu queria explicar para vocês que esse tipo de atendimento, esse tipo de terapia, eu fiz uma formação, foram quatro anos de formação na escola especializada, que é a Escola de Alquimia Joel Aleixo. Então muitas pessoas me perguntam onde que foi, como é que eu fiz. Então eu fiz um curso de formação que durou quatro anos. Na minha época ainda eram quatro anos de formação. Hoje a pessoa que tiver interesse, quiser procurar saber mais sobre a formação na Escola de Alquimia do Sistema Joel Aleixo de Florais, pode entrar em contato, mas eu acredito que eles também mudaram a programação do curso. Acho que o curso agora são dois anos. Então primeiro ponto, além de outras formações que eu fui fazendo ao longo da minha formação terapêutica, esse tratamento específico para limpeza das serpentes faz parte dessa formação, fez parte dessa formação de quatro anos na Escola de Alquimia Joel Aleixo. E o Joel Aleixo é a pessoa, é o alquimista, é o desenvolvedor do sistema de florais, do laboratório Joel Aleixo. Então, vou explicar um pouquinho como que é esse entendimento. Ele foi extraindo esse conhecimento da antiga alquimia. Para que, gente? Alquimia é você reestabelecer o seu equilíbrio natural. Você usar ferramentas da natureza para você reestabelecer o seu campo físico, emocional, mental, através das ferramentas da natureza. Então, por exemplo, através dos florais, através dos minerais. Então o Joel, ele fez todo esse estudo há mais de 30 anos atrás e traduziu esse conhecimento alquímico, traduziu através de um sistema de florais. Então, por isso que não são simples florais, né? São florais que associam o conhecimento da alquimia, o conhecimento da astrologia antiga, o conhecimento da psicossomática, né? Conhecimento, vários conhecimentos. Ele foi reunindo, estudando e também mapeando quais eram as principais flores. Então ele mapeou 99 flores, 99 e transformou em 99 essências sutis. E dessas 99 essências, ele foi aperfeiçoando o sistema e hoje são mais de 300 essências para tratamentos específicos. E um deles é a limpeza das serpentes do DNA. Então, primeiro ponto, o que que é, o que que significa essas serpentes, gente? Essas serpentes são, a gente pode, tem várias analogias. Primeiro, lembra daquele, do símbolo da medicina, que é o caduceu? Então, são duas serpentes, qualquer símbolo de medicina, de saúde, ligado à saúde, muito antigamente já era simbolizado pela serpente. Por quê? Porque a serpente você tem, a serpente ela tem o veneno, né? E ao mesmo tempo ela tem um antídoto. Então, o veneno, dependendo da dose, o veneno ele pode virar algo que cura ou algo que mata. Então tem essa dupla interpretação, né? Essa dupla função, digamos assim. Então, lá da medicina antiga já tinha essa representação das duas serpentes, que simbolicamente hoje, na verdade, representa o próprio DNA. O DNA que se serpenteia. Então, quando a gente está lá na concepção, quando, no momento da concepção, são necessárias duas células, uma masculina e uma feminina, que se integram e forma um ser único, né? Mas você teve uma energia masculina e uma energia feminina para formar aquele, aquela, para gerar a vida. Você precisa dessas duas energias. E essas duas energias a gente também pode chamar de o lado, o nosso lado mais solar, que é do Sol, ou o nosso lado lunar também. Então, tem gente que fala limpeza da serpente lunar, limpeza da serpente solar. Podemos chamar também do lado yin e do lado yang. Então, o yang, lembrando que o yang é o lado mais masculino, o lado mais solar, o lado mais ativo, o lado mais da ação, da iniciativa e também relacionado aos quatro elementos da natureza. Então, o lado solar, o lado yang, o lado pai, por exemplo, está ligado ao fogo e a terra. Fogo e a ação, terra é realização no nosso temperamento. E o lado yin, né? Que seria o lado mais feminino, mais lunar, mais sutil, está ligado aos elementos água e ar, que são os elementos mais femininos. Então, a gente separa a limpeza das serpentes nesses dois eixos, né? Que é a integração. Então, qual que é o objetivo final de uma limpeza, de um tratamento de limpeza de serpentes? A integração ou o reequilíbrio, o reestabelecimento do nosso biorritmo através dessa energia, dessas duas energias que regem todos os organismos, né? Todos os seres. A energia masculina e a energia feminina. O yin e o yang, né? O sol e a lua. Então, falando, trazendo isso para o chakra, gente, quando eu falei lá no começo do programa, que desde a vida intrauterina a gente armazena informações no nosso encontro, inconsciente, essas informações que são armazenadas, os sentimentos da mãe, se a mãe viveu alguma situação de risco durante a gestação, se a mãe vivenciou medo, angústia, se a mãe tentou algum tipo de aborto, você não sabe. Todos aqueles sentimentos, eles estão sendo absorvidos pelo inconsciente do bebê. E todo o sentimento, na leitura da alquimia, todo o sentimento, ele vai não só da alquimia, né? A gente tem vários estudos psicossomática, várias linhas terapêuticas, já compreendem, né? Já entendem que nosso corpo é somático. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vivencia é armazenado no nosso campo psíquico, né? Então, na leitura da escola da alquimia, o que que eles entendem? Que toda sinapse, toda energia, todo pensamento que a gente absorve, mesmo que seja inconscientemente, ele é direcionado pro nosso campo energético, pro nosso corpo energético, o nosso corpo vibracional, o nosso campo, que seria o nosso campo psíquico, né? E isso é interpretado ou é filtrado através dos nossos sete centros de força, né? Que seriam sete chakras. Então, assim, gente, a gente tem muito mais, né? Várias abordagens aí terapêuticas já mostram que nós temos muito mais do que apenas sete chakras. Mas sete chakras são sete chakras principais, que vai da base da coluna, lá do cóccix, né? Daquela região do cóccix, até o topo da cabeça. Então, do cóccix ao topo da cabeça, nós temos sete eixos. Nós temos sete chakras que vai distribuindo e vai absorvendo tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, positivo ou negativo. Os chakras também estão muito ligados a todas as glândulas do corpo, ao sistema nervoso central, ao sistema endócrino, ao sistema linfático. Então, tudo que o nosso corpo sente é somatizado de alguma forma. Então, essa é a primeira leitura. Então, por exemplo, se eu tenho uma ansiedade ou se eu tenho uma irritabilidade, onde que eu vou manifestar? No chacra gástrico, por exemplo. Se eu tenho uma angústia, uma melancolia, uma tristeza, o que que isso tá trazendo de informação? Gente, tem alguma questão no seu campo cardíaco, no seu chacra cardíaco. Se eu somatizo muita dor de cabeça, muita rinite, muita sinusite, o que que isso tá trazendo de informação? Que tem alguma questão, algum bloqueio no seu chacra frontal, né? Ou que é aqui no meio da testa. Então, gente, nosso corpo realmente fala. Todo sintoma, todo sofrimento, seja emocional, seja físico, está trazendo uma informação pra gente interpretar. Então, todas as nossas experiências, sentimentos, emoções são transformadas em energia. Então, a própria medicina já mostra que todo o nosso sistema nervoso central é movido por sinapse. Sinapse é uma energia, é uma vibração, é uma luz. Isso comprovado na medicina convencional. Na medicina holística, na medicina integrativa, nas práticas integrativas, a gente já percebe que essa vibração, e a gente entende que essa vibração é absorvida e é somatizada, né? Essa energia é somatizada pelo nosso campo energético, nosso corpo energético e vibracional, que tudo isso é interligado, todos esses sete centros de força, eles são interligados através dos nossos meridianos, né? Então, o sistema nervoso central, gente, toda a coluna ali irradia e interliga toda essa energia e faz com que esses sentimentos e emoções sejam distribuídos e também somatizados. Então, nós temos o nosso DNA, falando agora da limpeza, né? Da limpeza desse DNA. O que isso significa? Nós temos um DNA fixo e temos um DNA volátil. Então, quando a gente fala de limpeza de DNA, nada mais é do que a gente trabalhar e tentar modificar esse DNA que é volátil. Ou seja, ações, comportamentos, atitudes, memórias, tudo que está ligado e que a gente pode transformar no nosso momento presente. Então, gente, exemplo, se você vem de uma família que você teve uma infância difícil, ou você teve um abandono, ou você sofreu uma violência, qualquer tipo de memória que foi sendo absorvida na infância, a limpeza, esse tratamento de limpeza de DNA, limpeza das serpentes, nada mais é do que movimentar uma limpeza nessa memória. E aí, a limpeza é a gente vai passando por cada chakra. Então, por exemplo, o chakra básico está ligado ao nosso período de 0 a 7 anos. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente armazenou na nossa memória, nossa memória psíquica e nossa memória áurica, está naquele chakra, no chakra básico. 0 a 7 anos, depois do chakra esplênico, que é da região da bexiga, ali mais ou menos, é tudo que a gente viveu de 7 a 14 anos. Momentos positivos, momentos negativos, traumas, decepções. Depois, subindo mais um pouco, chakra gástrico ou umbilical. A gente vive ali todas as situações de 14 a 21 anos no gástrico, que tem a ver com o que, gente? Tem a ver com poder, tem a ver com autonomia, tem a ver com carência, tem a ver com ansiedade. Tudo a gente somatiza nessa região. Expectativas. Então, de 14 a 21 é uma fase que a gente gera muito expectativa. Expectativa para a faculdade, expectativa para qual trabalho a gente vai seguir, qual o nosso caminho profissional, qual o nosso caminho material, da gente ganhar a nossa vida materialmente. E se fizermos uma relação com o mapa natal, todos esses chakras, a gente vai subindo no nosso mapa e a gente consegue correlacionar os chakras às casas do nosso mapa do nascimento. Então, questões que aparecem ali no mapa, dependendo da casa, você vai somatizar diretamente naquele chakra respectivo. Situações, vivências, experiências. Bom, subindo mais um pouco, a gente vai para o cardíaco, que aí é de 21 a 28 anos. Situações que a gente vive, decepções, momentos, enfim, memórias. E o laríngeo é de 28 a 35. Então, é de 7 a 7 anos, né, gente? Vai subindo de 7 a 7. 28 a 35, né? O frontal, deixa eu pegar minha tabelinha que fica mais fácil. O frontal, que é esse chakra do meio do olho, vai do 35 ao 42 anos. Então, você vê, questão de ideais, questão de visão de futuro, o que que eu já realizei, o que que eu já já concretizei dos meus ideais dos 35 aos 42 anos. E depois o coronário, que é o chakra da coroa, o último chakra, vai dos 42 aos 49 anos. E aí, acabou 49 anos, encerrou? Não. Quando você fecha o sétimo ciclo, né, esse sétimo setênio, a energia recomeça. Então, de 50 para... E aí, de 49, aí volta para o chakra básico, né? Então, perceba que é até na cultura popular, tem uma fase de 50 para frente que volta essa energia sexual, né? Então, volta para o chakra básico, chakra esplênico, chakra umbilical, cardíaco, laríngeo frontal. E isso recomeça. Então, gente, a energia do corpo, como na natureza, ela não para de se movimentar, né? Ela não para de girar. Então, a energia continua movimentando. Por quê? Porque a gente continua absorvendo experiências. Então, no momento que a gente faz a limpeza do pai, da mãe, ou do solar, ou lunar, a gente está justamente limpando e trabalhando, tratando a informação que a gente foi acumulando ao longo das experiências. E aí, nós temos três chakras masculinos, né, que são os três chakras relacionados ao lado mais yang, ao lado mais paterno, ao lado mais solar, que seria o chakra básico, o chakra umbilical e o chakra da garganta, o chakra laríngeo. São três chakras masculinos, né, gente? Perceba que são três chakras ligados à realização. Então, ó, o básico, que é segurança, o gástrico umbilical, que está ligado à realização material, a poder, né? E o laríngeo, que está ligado à vocação, à comunicação, à fala, são chakras masculinos, né, chakras ligados ao lado yang. E os chakras ligados ao feminino, que é o lado yin, seriam o esplênico, né, da região baixo-ventre, o cardíaco, que é o emocional, e o frontal, né? Então, são os três chakras femininos, são chakras mais sutis, são chakras ligados mais ao nosso lado mais sentimental, ao nosso lado mais yin, né, o nosso lado mais feminino, o nosso lado mais lunar. Ah, e o coronário? O coronário, gente, ele integra, ele é onde as duas serpentes se integram. Então, essa, esse trabalho de limpeza, também, quando a gente vai equilibrando cada chakra, né, a gente vai também reequilibrando o elemento, os elementos, os elementos que estão ligados aos temperamentos. Então, fogo, terra, água e ar. Cada chakra, dependendo até do mapa da pessoa, vai estar ligado a um elemento específico, vai ter somatizar e ter um equilíbrio específico para cada elemento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com baixo fogo, então, baixa energia, desânimo, então, a gente precisa reequilibrar esse elemento. Ah, a pessoa está com estagnação, se sente parada na vida, as coisas não movimentam, precisamos equilibrar, no seu temperamento, o elemento terra. O elemento ar, por exemplo, falta de concentração, falta de foco, não consegue decidir, dificuldade de tomar uma decisão, precisa reequilibrar o elemento ar. E a água tem a ver com o emocional, com os sentimentos, então, excesso de melancolia, excesso de tristeza, muito choro, chorando, sabe? O emocional descontrolado é um desequilíbrio do elemento do temperamento da água. E como que os florais alquímicos fazem? Então, os florais e minerais alquímicos, gente, eles são o quê? São energia, então, vamos pensar na lógica. A flor, ela absorve energia do sol, a planta, ela absorve os quatro elementos, ela absorve o sol, ela absorve o ar, o oxigênio, ela faz a fotossíntese, ela absorve a terra, nutrientes da terra, e ela absorve também a água. Então, os quatro elementos da natureza, eles estão concentrados, eles estão condensados naquela flor. Então, no momento que o laboratório, o laboratório Joel Leixo, faz a extração da flor, e lembrando que como esses florais, eles seguem os princípios alquímicos, então, para cada floral tem um procedimento específico, tem o tempo certo de colheita, o horário da colheita, se é manhã, se é noite, enfim, tem toda uma produção artesanal para garantir que essa energia da flor seja, que permaneça naquele floral, a máxima energia, né? Então, gente, quando a gente extrai esse floral, essa energia dos quatro elementos, para cada flor tem um elemento que se exalta mais. Então, por exemplo, uma magnólia é uma flor que exalta mais o elemento ar, por exemplo, né? Então, quando você toma esse floral de magnólia, e você precisa equilibrar, por exemplo, o seu som, você vai estar potencializando, ou seja, reequilibrando esse elemento ar no seu temperamento, no seu campo emocional, no seu sistema nervoso central, no seu campo celular, né, gente? Então, entra ali na célula e faz uma reorganização, entra uma vibração com as nossas células, né? É uma ressonância com as próprias células, com o nosso sistema nervoso central, com o nosso campo emocional, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o que pode acontecer na limpeza, o que pode ser somatizado, sintomas, e explicar um pouquinho mais desse trabalho alquímico de limpeza das serpentes e do DNA do pai e da mãe, tá bom? Até o próximo bloco. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, continuando aqui o nosso quadragésimo quarto programa, falando sobre a limpeza das serpentes, o tratamento alquímico, né, um tratamento terapêutico para reequilíbrio do nosso campo emocional, para reconexão com a nossa própria essência. Então, é o que eu sempre falo, assim, nos atendimentos. Eu acabei conhecendo esse tratamento, eu acabei conhecendo como paciente, né? Então, eu estava passando por uma situação, com vários conflitos, uma fase da minha vida, isso há mais de seis anos atrás, e eu busquei como um tratamento, eu tinha uma amiga que era terapeuta do sistema Joraleixo, e eu acabei buscando como um tratamento, senti os efeitos desse tratamento, e como eu já tinha feito vários outros cursos de terapias integrativas, sempre estudando, né, há muitos anos eu estudo, pratico trabalhos voluntários, e aí eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais, né, e aí comecei a estudar, me matriculei na escola, comecei a fazer a escola como, por curiosidade mesmo, para entender melhor esse sistema aqui, me fez muito bem, me ajudou a superar vários bloqueios, e, gente, é o que eu escuto, né, e que eu vejo nos meus atendimentos. Às vezes, uma limpeza das serpentes, né, esse tratamento, ele dura sete meses, então, inicialmente, né, digamos assim, o protocolo básico são sete meses, mas nós temos protocolos de atendimentos mais profundos, para você tratar questões mais profundas, mas você fazendo os sete meses de tratamento, que é para limpar os três chakras da mãe, os três chakras do pai, e depois fazer a integração, você já sente um benefício muito grande, né, Então, se você conseguir fechar, então, eu escuto muito na clínica, nos atendimentos, e eu senti isso também, pessoalmente, eu percebi que durante sete meses de limpeza, eu fui fazendo por mais tempo, né, a terapia, eu acabei continuando com a minha terapeuta na época, eu fiz por muito mais tempo, mas já nos primeiros meses, eu já senti uma mudança interna, que muitas vezes você leva mais tempo numa terapia convencional, ou num outro tipo de atendimento terapêutico, o floral, gente, alquímico, ele realmente aflora, ele realmente desperta, ele realmente traz essa, ele acelera esses processos de tomada de consciência. Então, a terapia, que é o momento que a gente está ali, que eu estou com o paciente analisando, compreendendo o seu mapa de nascimento, compreendendo a sua história de vida, fazendo esse link com a história de vida, com o que a pessoa passou de somatização, e o que ela traz ali, que ela passou de traumas, e o que ela traz no mapa, traz um esclarecimento, isso é alquimia, então traz à luz o que está nas sombras. Então, já é o começo, é o que eu sempre falo, o processo terapêutico é o começo da tomada de consciência, quando você toma consciência daquilo que você precisa mudar. Então, por exemplo, benefícios desse tratamento de limpeza das serpentes. é um tratamento que, qual é o objetivo principal? Crescimento pessoal, liberar padrões de comportamentos, traumas que você sente. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não quer, às vezes a gente percebe um comportamento nosso, que está parecido com o do nosso pai, ou da nossa mãe, a gente repete um padrão de comportamento, de forma inconsciente. ou a gente repete até, gente, situações, então, por exemplo, repete a situação que aconteceu com a mãe, por exemplo, a mãe se separou, e aí você vai lá, inconscientemente, acaba se separando também. Ou a mãe teve um trauma, de um assalto, inconscientemente, você vai lá e também reproduz. Ou a mãe precisou, sem você saber, precisou passar por um aborto, você acaba... Então, assim, tem repetições, até na constelação sistêmica, a gente chama dos entrelaçamentos, então tem entrelaçamentos aí, familiares, que você acaba reproduzindo sem perceber. Então, a limpeza das serpentes é para você tentar reorganizar, limpar toda essa informação, para você romper, de fato, esses cordões umbilicais. Ou seja, você limpar essa memória, toda essa informação que vem do pai, toda essa informação que vem da mãe, e você conseguir, gente, enxergar quem somos nós, de fato. A gente tem mais clareza do nosso propósito, mais clareza da nossa missão, mais clareza de quem nós somos. Muitas vezes, algumas pessoas estão reproduzindo um desejo da mãe, estão reproduzindo o desejo do pai, ou se sente incapaz de ser independente, fica morando na casa dos pais, até mais velho, não se sente com coragem para assumir o seu próprio caminho, ou então a mãe prende a pessoa inconscientemente, enfim, uma série de padrões de comportamento, uma série de limitações que a gente acaba criando sem perceber, que pode estar aí, pode estar aí registrado no seu campo áurico, nos seus chakras, e estar regendo o seu momento presente. Então, uma das principais queixas que eu escuto, que eu vejo no consultório, é justamente esse conflito entre pai e mãe. Então, isso já é bem antigo, né, gente? A gente vai, a gente vai observar um problema no nosso momento presente, fatalmente, assim, na esmagadora maioria das vezes, tem alguma relação com a figura paterna, ou alguma relação com a figura materna. Ah, mas eu sou órfão, ah, eu não conheci meu pai. Não tem problema, seu DNA está aí, o DNA do seu pai, o DNA da sua mãe está aí. E esse DNA, gente, vem da onde? Vem de uma herança ancestral. Então, o nosso DNA, não é só a informação que tem ali, a informação genética, e a informação energética, a memória energética que está ali no DNA, não é só do pai e da mãe, é de toda uma cadeia ancestral que a gente carrega aí nessa memória, nessa informação aí do nosso campo, do nosso campo áurico, né? Então, basicamente, como eu estava falando, não tem idade, né? Então, assim, é recomendado, às vezes, até fazer mais de uma vez, mas o protocolo básico inicial, como eu disse, é esses sete primeiros ciclos, os encontros são mensais, então acontece uma vez por mês, não tem necessidade de ter um encontro semanal, algumas pessoas acabam sentindo necessidade de compartilhar mais alguns sintomas, e aí falando um pouco dos sintomas, né, gente? Então, por exemplo, quando a gente começa a limpeza lá no chacra básico, se você somatizou, né, se você somatiza hemorroida, se você tem problema de candidias, infecção urinária, se você tem algum problema nessa região, o floral, o objetivo é que ele limpe essa região de traumas, né? Então, é para limpar e dinamizar, ou seja, limpar e fortalecer essa área. Então, se você sente questões aí na região básica, pode ser também que o floral aflore, ou seja, antecipe um sintoma. Então, a gente fala da limpeza, né, a limpeza de alguns sintomas. Então, o que que significa? Você já estava ali somatizando alguma coisa, alguma emoção, alguma raiva, é um chacra de muita raiva, né, o chacra básico, dores nas pernas, câimbras, excesso de controle, a pessoa que é muito controladora, acaba somatizando nessa região também, acaba somatizando fibromialgia, dores, lombares e tudo mais. Então, se você já estava somatizando algo ali, o floral, ele aflora isso, ou seja, o corpo precisa colocar pra fora essa energia, esse sentimento negativo. Então, independente de você tomar o floral ou não, se você está vivendo algum sintoma, ou físico, ou emocional, é uma descarga, é uma descarga que o corpo está usando pra colocar pra fora. Se você fica resfriado, se você fica gripado, representa o que? Uma baixa imunidade, e aí eu trabalho com a imunidade energética, vibracional, a imunidade psíquica, de fato, os seus sentimentos, o seu fortalecimento emocional. Eu sempre digo assim, quanto mais forte a gente estiver emocionalmente, menos a gente adoece. Quanto mais força interior, quanto mais força emocional, pode reparar, gente, quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, quando a gente está forte emocionalmente, a gente adoece menos, a gente fica menos gripado, menos resfriado. Agora, quando a gente está vivendo clima de tensão, de estresse, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de melancolia, a chance da gente somatizar sintomas é muito maior. Isso é comprovado também, cientificamente. O corpo, ele somatiza de fato, que são as doenças psicossomáticas. Então, o tratamento da limpeza com os forais alquímicos, ele tenta o quê? Fortalecer os nossos sete centros de força. Limpar e fortalecer. Limpar e fortalecer. Eu sempre trabalho nesse eixo da limpeza e fortalecimento. E vou fazendo o acompanhamento terapêutico ao longo do processo. Então, chacra básico, chacra esplênico, tem a ver com o quê? Baixa a libido, baixa a criatividade, a região do, por exemplo, nas mulheres, é a região do útero. O útero tem a ver com a criação, tem a ver com o processo criativo. Então, quando você está com baixa autoestima, tudo está relacionado a esse chacra esplênico. Então, se você tem ovários policísticos, se você tem algum sintoma, alguma questão nos rins, se você somatiza, vira e mexe, aparece pedras nos rins. Gente, eu já tratei vários casos que a pessoa começa a tomar o floral alquímico, como ele tem minerais, própolis, geleia real, pólen, e o floral, então não é só floral, eu presenciei vários casos de pessoas que expeliram a pedra. Acaba expelindo, o floral ajuda a acelerar o processo de expelir a pedra. Então, isso é muito comum acontecer também. A pessoa fica surpresa e acaba expelindo a pedra naturalmente. Então, se você somatiza pedras nos rins, observa, analisa, o que emocionalmente você está somatizando para manifestar essas pedras nos rins? Não é só alimentação, gente, não é só... A parte emocional interfere, eu diria que quase 90% das somatizações são relacionadas a questões psicossomáticas, tá? Na questão do nosso psiquismo. E aí, esplênico, gástrico, aí você vê questão de azia, má digestão, gastrite, intolerância à lactose, todo sintoma gástrico está relacionado a alguma questão do chacro umbilical. Carência, ansiedade, enfim. Cardíaco, palpitações, aperto no peito, tristeza constante, melancolia, a pessoa sente, às vezes, falta de ar, né? Que aí interliga com esse sistema respiratório, com a questão dos pulmões, né? Aqui na garganta, a pessoa fica muito rouca, sempre tem problema com rouquidão, ou faringite, ou problema com inflamação de garganta, falta voz, né? As pessoas, às vezes, têm uma reunião importante e a voz some. É uma questão emocional, né, gente? É uma questão psicossomática. Região aqui do frontal, dores de cabeça, tonturas, labirintite, né? Então, tem uma teoria também na visão alquímica, né, do entendimento do nosso psiquismo, que a gente acaba sobrecarregando, ou seja, entupindo, como se tivesse entupido esses canais dos nossos centros de força. A gente acaba entupindo, intoxicando, né, pelo excesso de emoções negativas. Então, o que é o estresse, por exemplo? O que é o estresse que evolui para uma ansiedade que pode evoluir para um pânico? É o entupimento, né, é uma sobrecarga, vamos falar assim melhor, uma sobrecarga do seu, do seu imuctorio natural, né, do seu imuctorio, aí a gente pode falar do seu centro de força, do seu chakra, do seu imuctorio natural, qualquer que seja a nomenclatura. Então, ali o corpo está dizendo o que? Você está no seu limite, você chegou ao seu limite emocional. O estresse, gente, a ansiedade, o pânico, a pessoa está no limite. Não é à toa que tem a, a, o borderline, né, que é uma, uma doença, é, psicológica e tudo mais, o borderline é o que? Na borda da linha, você chegou no limite, você vive no limite, você vive em cima da linha, você vive na, como se a vida fosse, vida ou morte, né, tudo ou nada, então você vive no limite, você vive na linha. Esse é um, uma das interpretações do borderline, né. Então, gente, quando a gente está nesse ponto, é porque realmente a gente precisa esvaziar o nosso mental, o nosso emocional, o nosso, é, espiritual, a gente precisa buscar um reequilíbrio de todo o nosso sistema metabólico, senão a gente não aguenta. Então, de fato, se você está, somatizando muitos sintomas emocionais, raiva, ansiedade, inquietação, impaciência, observe esses sintomas, porque ali já está, já está começando a sobrecarregar o seu campo energético, o seu campo vibracional, o seu campo psíquico, e aí precisa de ajuda. Então, a limpeza, a limpeza das serpentes também é, tem gente que faz uma vez por ano, acaba fazendo uma vez por ano, fala, eu quero dar uma limpada, faz, que dura, né, sete meses, faz, então eu tenho clientes que vem, faz a limpeza, aí passa uns meses, passa um meio, passa um ano, depois volta, faz de novo, fala, não, eu estou muito sobrecarregado, eu quero dar uma limpada geral, quero dar uma reequilibrada no meu sistema, psicológico, energético, então, gente, o floral, ele é um medicamento natural, ele não tem contraindicação, tem um projeto do laboratório Joel Aleixo, tem um projeto no hospital aqui em São Paulo, no hospital Pérola Baiton, com pacientes com câncer, câncer de mama, com vários pacientes, então tem um projeto, porque o floral, o Ministério da Saúde também já reconheceu o floral como uma prática, uma das práticas integrativas e complementares à saúde, então o floral, ele é para harmonizar o nosso sistema emocional, o nosso sistema psicológico, psíquico, né, então, como eu estava falando, que eu ia falar um pouquinho das consequências, né, da limpeza, ah, pode haver efeito colateral? Normalmente, não é para ter, mas se você estiver somatizando alguma coisa, o floral vai aflorar, né, então, por exemplo, eu já estava com a garganta frágil, o floral, ele vai, ajudar a limpar o que você estava somatizando ali, então, ah, eu estava sentindo, eu já estava somatizando uma raiva, uma ansiedade, o floral ajuda a limpar, então, eu tenho casos que às vezes a pessoa fala, eu não percebi nada, mas teve um dia que eu senti um pouco de diarreia, por exemplo, e um dia só, e passou, então, quando é uma coisa que dá um dia, dois dias e passa, gente, é bem caracterizado como uma limpeza, né, como, eu tenho até um outro vídeo que fala sobre crises de cura, impulso evolutivo, seja lá o nome que as pessoas queiram colocar, mas é o que? É uma limpeza dos seus sintomas, ou seja, é uma limpeza daquele seu, daquele seu hemotório natural, ou daquele seu chakra que estava sobrecarregado, que estava entupido, ah, Priscila, mas eu já vou, por exemplo, ah, eu já vou em, eu já faço oração, eu já faço meditação, eu já tomo um passe, gente, é totalmente diferente, eu trabalho há muitos anos voluntariamente, em várias instituições, enfim, e é totalmente diferente, né, quando você toma um passe, quando você faz um reiki, eu trabalho com realinhamento energético, que é uma técnica de meditação também, de trabalha com a reflexologia, mas são práticas diferentes, então quando você toma um passe, um reiki, um realinhamento, um tetahilling, sei lá, uma barra de tudo que é vibracional, que você está trabalhando no campo vibracional, é vibracional, né, é, é, é abstrato, o floral é uma química, e os florais alquímicos, ele é uma química natural, é uma química, ou seja, é um chá, igual você tomar um chá de boldo, eu tenho aqui o floral de boldo, por exemplo, o floral de espira santa, então é uma química que você toma, uma química natural, mas é como, é um chá, né, como se fosse um chá, então chá, ele tem um efeito material, não é só um efeito psicológico, não é só um efeito psíquico, não é só um efeito vibracional, realmente existe uma química, que acontece, quando você toma o floral, realmente, né, não é só, eu tô falando do floral alquímico, tá gente, do floral do sistema, joelhaleixe, floral alquímico, que é o sistema que eu trabalho, então assim, são florais bem concentrados, que não é só flor, não é só a essência da flor diluída, é a flor, é o própolis, é a geleia real, é o pólen, e são os minerais, que são os aliastros que eu trabalho, então nem todo terapeuta desse sistema, trabalha com os aliastros, por exemplo, eu trabalho já com os aliastros, então assim, é muito mais do que só um floral, e aí, o que que acontece, é, você acaba recebendo, entrando em, tomando esse floral, esse floral entra no seu sistema nervoso central, e realmente vai causar uma química, não é um tratamento energético, apesar de mexer no seu campo energético, ele é um tratamento, realmente um remédio físico, diferente de um passe, diferente de um tratamento, que é simplesmente energético, não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo só que são tratamentos diferentes, e na minha visão, eles se complementam, por isso que tem até pessoas que falam, ah, eu estou indo no centro, eu estou tomando, ah, eu estou indo na igreja, eu estou atendo todo tipo de religião, né gente, não tem contra indicação, é uma terapia, não tem nada a ver com religião, e aí eu estou indo no centro, eu estou indo na igreja, eu estou indo, posso continuar indo? Claro, por favor, continue indo, e se você não está indo, e gostaria de ir, frequente, já tem estudos psiquiátricos, estudos da área da psicologia, da psiquiatria, que mostram que, se a gente tiver uma rotina religiosa, se a gente tiver uma forma de desenvolver a nossa espiritualidade, gente, isso combate depressão, isso combate estresse, isso combate ansiedade, então não é uma crendice popular, já está sendo estudado e comprovado, que realmente faz bem, né, você manter uma, semanalmente, uma rotina, de você frequentar um espaço, frequentar um lugar, que você se sinta bem, que você sinta, que você está trocando, a sua energia, então, também, é importante, né, então, vamos fazer a nossa meditação, de hoje, eu sempre termino o programa com a meditação, eu falei um pouco dos florais, aqui de uma maneira geral, sempre também trago um floral, e hoje, eu não trouxe no primeiro bloco, eu vou falar agora, eu vou trazer o floral da rosa, né, porque rosa é o floral do amor universal, do equilíbrio, da purificação, da essência divina, então, eu vou trazer o floral de rosa hoje, para encerrar o nosso programa, e eu vou pedir para você, nesse momento, fechar os seus olhos, se você puder, se concentrar, respirar profundamente, respire fundo, leve o oxigênio para o seu abdômen, não leve para o pulmão, leve, infle o seu abdômen, leve todo o oxigênio que você puder, para o seu abdômen, inspire, respire, respire profundamente, mentalize uma energia rosa, que entra no alto da sua cabeça, vai preenchendo toda a sua coluna vertebral, e vai indo até o básico, energizando e purificando, todo o seu organismo, trazendo uma sensação de bem-estar, de amorosidade, de paz, de harmonia, e de serenidade, mentalize uma luz azul, que vai saindo do alto da sua cabeça, vai contornando todo o seu corpo, indo até os pés, essa luz azul, traz paz, harmonia, e muita proteção, gratidão, eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, quem quiser saber mais informações, eu vou deixar o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, tem o meu site, prisciladitts.blogspot.com, e também, tem as minhas redes sociais, Priscila Ditts, meu Instagram, meu Facebook, então, se você gostou desse vídeo, se você quiser, acompanhar lá nas minhas redes, as minhas mensagens, as minhas reflexões, e será muito bem-vindo. Tem também um grupo, no Telegram, que é o Alquimizes, e Priscila Ditts, tem o Facebook, o Instagram, e o, enfim, mais informações, eu estou à disposição. Um grande beijo, fique com Deus, muita paz, e muita luz, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.